Boa tarde, pessoal! Tudo bem com vocês? Os guebar em Indaiatuba, nós vamos embora? Será que nós vamos embora de Indaiatuba? Então, a gente vem hoje nesse vídeo para comentar com vocês algumas situações que estão acontecendo, dar a nossa opinião, falar um pouco sobre o nosso estilo de vida aqui em Indaiatuba. E será que a gente vai embora de Indaiatuba? Será que a gente vai ficar? Oi, tudo bem, pessoal? Hoje a gente está fazendo um vídeo um pouco diferente. Como o canal é Os guebar em Indaiatuba, estamos aqui, Os guebar, o chefe da família. Meu marido tem dois empregos, para poder morar em Indaiatuba tem que ter dois empregos. É o Július Branco. E para conversar com vocês, com vocês que têm o sonho de vir morar para Indaiatuba. Ou qualquer cidade, né? É, ou qualquer cidade. A gente compartilhar. Olha nessa câmera aqui, ó. Está vendo? Tudo bem. Está com o Vesbo. É. Tudo bem. Eu fui lá pegar o microfone para a gente poder falar e vocês escutarem. Então, para quem pensa em morar em Indaiatuba, da cidade, já fiz alguns vídeos falando da nossa experiência aqui, mas conversando mais, assim, profundamente sobre a questão financeira. A questão financeira para nós, até hoje, não nos faltou nada, mas está sendo um desafio. Não está sendo fácil. Não só... Explica qual que é o desafio. O desafio foi porque eu sempre fui CLT. Sempre. Sempre fui CLT. Ganhando pouco, ganhando razoável, ganhando um pouco melhor. Mas nunca, eu nunca deixei de ser CLT. E quando eu me mudei para a cidade, a gente, quando a gente pegou a chave dessa casa, entrou o lockdown. Então, assim, eu estava empregada, eu tinha acabado de mudar de um emprego melhor, com CLT. Aí, deu sete meses devido à pandemia. Teve uma demissão. Coisas que a gente não esperava. Pandemia, né? Que veio trazer o desemprego para um bocado de gente. Eu, que nunca tinha feito faxina, caí nas faxinas para ajudar. Entendeu? E é uma coisa que desvirtua. Quando a gente começa a ir por esse caminho, aplicativo, faxina, parece que vira um vício. Porque sempre tem. Sempre tem. Não falta. Então, a gente começa a ficar nisso. E a gente começa a se recusar a ter um emprego registrado. Porque tu colocando a ponta do lápis, o que tu ganha é muito mais do que você ser registrado, do que você ser RT. Não é só ganho. Não é só ganho. Você vai ficar preso dentro de uma empresa, entendeu? Trabalhando ali. Não que isso seja ruim. Eu sempre trabalhei, assim, dentro de um escritório, dentro de uma fábrica, dentro de um estoque. Agora, a gente está sabendo como é a vida de um autônomo nesse país. A gente abriu MEI, tanto ela quanto a gente tem MEI. Não é fácil. É em lugar nenhum. Nem aqui em Dayatuba. Aqui em Dayatuba é um lugar bom, propício. Mas também não é fácil. As pessoas aqui, não é que elas são fechadas. A gente encontrou pessoas maravilhosas. Para ser sincera, a gente encontrou muita gente boa. Mas a população de Dayatuba mesmo, eles se fecham, não porque eles são chatos, ah, eles são bairristas. É porque eles veem o espaço deles, que é tão bom, tranquilo, não tem bandidagem, ser invadido pela tropa de outros lugares, de São Paulo principalmente, e começar a se transformar. Começa a se transformar num lugar que começa a ter assalto, começa... Eu vou dar um exemplo. Eles não gostam nem de... de que se invista na cidade para grandes comércios para evitar que venha mais gente para cá. Então, assim, muita gente fala para mim, ah, como é que é emprego em Dayatuba? Depende da área que você está, depende da fase da vida que você está. Se você é jovem, eu acho que é muito mais fácil. Para a gente, que estamos chegando nos 50, as coisas afunilaram, afunilou um pouco. Inclusive, até passa pela nossa cabeça ir embora daqui, eu amo aqui, tá? Se a gente fosse embora daqui, seria para fora do país. Não sei como, seria para fora do país. A gente teria que se programar, porque está ficando muito apertado, e eu sei que muita gente não vai gostar do que eu vou falar, mas é a real, o nosso país está afundando. Nosso país está afundando, a gente está vendo para o caminho que está indo. A gente está vendo o caminho que está indo. Não é, é assim, a gente, é ruim você falar de política, porque você está falando, assim, vai muito, é que nem falar de religião. Não, não quero falar de política. É o que está acontecendo com o país economicamente, que já vem desde a pandemia. Vou falar, vamos falar a real, vamos falar a realidade. Não é que, ah, porque entrou um outro partido. Não, não é isso. É eu que trabalho nesse segmento também de banco. A gente sabe, todos os investidores, todos os empresários, todo mundo fica com o pé atrás. Imagina, eu não tenho dinheiro guardado no banco. Nós não temos, entendeu? O que a gente tem, o nosso patrimônio é essa casa, eu tenho um carro ali que eu estou pagando. e a gente é o dia, a gente vive do dia a dia. A gente não tem recurso guardado. Essa é uma realidade. Nosso recurso foi embora todo na pandemia, todinho. A gente tinha outro veículo, eu vendi, entendeu? Vendemos e se emprego muito tempo e pagando casa, o recurso foi embora. E aí você fica pensando o seguinte, a gente sabe do histórico do Brasil que aconteceu aqui, lá atrás, lá no governo Collor. Ah, isso não vai mais acontecer? Eu não sei. Pode ser que aconteça, quem sabe? Tá mudando tudo. É muito instável, a situação é muito instável, só no primeiro mês, um mês e meio. Então assim, a gente não sabe o que vai ser daqui pra frente. Se eu fosse embora de Néatuba, seria por causa de qualidade de vida? Jamais. Jamais. Tanto que eu não me desfaz da minha casa nunca. Eu espero que o Brasil, ele continue, que ele, se ele, eu não quero que ele, assim, ninguém quer que pegue. O prognóstico que a gente tem estudado e visto, pesquisado, o prognóstico é que não vai melhorar a médio prazo. Teoria, vamos colocar teoria, mas assim... Especulações dizem que a tendência é, entendeu? Isso deixa a gente triste, porque a gente veio pra cá pra realizar um sonho, mas a gente tá... Mas eu vou falar pra você, é só virar a câmera aqui, vocês estão vendo a rua, nós estamos na rua, nós estamos filmando na rua, nós estamos sucedendo. Você viu meu filho, a gente tá sentado aqui na rua, sem risco de ser assaltado. A gente veio olhar o pôr do sol, o céu, a gente veio fazer isso aqui. É isso que a gente faz. Uma noite gostosa. Sempre. A gente não poderia fazer isso lá em Diadema, jamais. Jamais. A gente poderia sentar aqui, não te dou 15, 20 minutos pra chegar dois caras numa moto te assaltar, invadir tua casa. Infelizmente. Então assim, infelizmente, se é por segurança, a gente não sairia daqui. Se é por um lugar bonito, tranquilo, não saio daqui. Tanto que a gente cogitou, vai... A gente sairia daqui, o motivo que nós sairíamos daqui seria estritamente o financeiro, entendeu? Pra buscar uma oportunidade. Não que não tenha aqui. Meu filho veio pra cá, meu filho, o outro que tá aqui, ele já tem... A gente tem três, tá gente? A gente tem três. Tem três, é. Dois adultos e um de treze. Que é o que tava com o skate aqui, tem um que não é casado, que tá aqui também, que ele já arrumou emprego novamente e tem o outro que é casado. Arruma emprego rápido aqui. Aqui eu nunca vi, gente. Então assim, pra São Paulo, ABC, outros lugares, tá horrível o emprego. O pessoal fala que tá osso o emprego. Mas aqui eu vejo que tem bastante oportunidade, mas essa oportunidade de emprego registrado não é para nós. Entendeu? pra eles que são mais jovens, oportunidade. E assim, né? Não é pra ganhar salário mínimo. Não é pra ganhar salário, não é pra ganhar mil e duzentos reais. É assim, eu tô até... O filho mesmo ganha... Quase dois mil. É, dois mil reais, né? Entendeu? E não tem experiência. E eu falei pra ele, é que eles querem... É um salário que muito pai de família sustenta a família. Sim, sim. Entendeu? É que, assim, é o que eu falo pra vocês. O meu contexto é outro. Eu, quando me mudei pra cidade, a gente tinha um nível... O meu salário era um salário bom. Entendeu? Não que eu não consiga chegar próximo com o que eu faço com esses dois empregos, eu consiga chegar nesse valor. Consigo. Só que... A situação mudou. Tudo ficou muito caro. Entendeu? A nossa sorte, que a gente paga aqui de prestação nessa casa, um valor pequenininho... É pequenininho mesmo. Que, ó... Se fosse pra pagar um aluguel, seria uma vaga de quarto. É o preço de uma vaga de quarto. Eu pago mais caro de carro. É, o preço de um carro é mais caro do que a da casa. Do que a casa, entendeu? E a gente vê as coisas se acabando, tipo o veículo, e você não tem, não tem, assim, chance de dizer assim, ah, eu vou vender, comprar outro, porque a situação não colabora. A gente ficou chateado, a gente ficou chateado com a situação administrativa política, vai? Da administração política. Chateia. A gente, todos os dias, a gente vê tanta coisa ruim que tá acontecendo, e o prognóstico cada vez mais é... Aí que entra o dilema. Aí vocês falam, pô, vocês estão conversando sobre isso, vocês estão me deixando chateados? Não, nós estamos me deixando ser chateados. Eu jamais venho da minha casa daqui. Por quê? Eu até brinquei com ela, que a gente tava conversando lá, sobre o quê? Eu tenho um Fiestinha. Eu tenho um Fiesta. Nesse 2012. esse aqui é o último ano dele do aplicativo, tá? Então, tem mais esse problema. Eu tenho um ano e oito meses pra pagar. Eu tenho um ano e oito meses pra pagar desse carro, e eu só tenho esse ano pra trabalhar com ele. Então, isso é uma coisa que Deus vai resolver. Eu não tenho condição de falar, olha, planejamento... Não, meu Deus. Aí, você começa a ver as coisas estagnadas. Entendeu? Você começa a ficar estagnado. Você fala, caramba, meu. Pô, eu queria curtir mais a cidade. Eu trabalho em praticamente dois empregos. Eu fico o dia inteiro fazendo prospecção, eu fico conversando, eu faço visita. E eu chego à noite, quando ela agora vai voltar pro colégio novamente, que ela tá fazendo... Design. Design. Design interiores. Que aqui, ela arrumou de graça. Ela vai sair formada. Aí, eu vou trabalhar. Eu trabalho até 11 horas. Todo dia à noite, eu trabalho. Eu vou trabalhar até quando eu aguento. Então, assim... Ah, consigo pagar minhas contas? Consigo pagar minhas contas. Tudo graças a Deus. A gente tá tudo certinho. Mas é aquela bicicletinha. Se cair a corrente, aí começam as coisas, é... Aí que entra a gente ter feito esse vídeo pra falar pra vocês. Muita gente me pergunta, ah, como que é emprego aí? Tem emprego. Nem eu tô falando. Tem emprego. Emprego tem, mas depende da sua realidade. Hoje mesmo, a gente até brinca. A gente fala, ah, desse jeito que tá. A gente que nem pião aqui no Brasil, né? Ah, então vamos embora pro exterior. Vai ser pião lá. Pelo menos a gente ganha em dólar, né? Cara, isso daí é pra rachar o coração no meio. Racha, porque... Olha só isso. Olha só que tranquilidade, entendeu? É família, o bairro gostoso, tranquilo. Tem outros bairros aí que tem mais pessoas na rua, mas mesmo assim é tranquilo, gente. E isso não tem preço. Eu percebi que aqui... E é isso que a população de São Paulo e ABC não tem. Há muito tempo. A gente tem que deixar esse assunto pra depois. Tá acabando a bateria. Tá bom. E já deu... O vídeo tá grande. Então tá bom. Então, gente, continua com a gente. A gente vai fazer outros vídeos. E me fala aí nos comentários se vocês também têm vontade de ir embora pro interior. Se têm vontade de ir embora do país. Comenta aí nos comentários. Só não pergunte pra ninguém que daqui raiz, não é mesmo? Ele vai falar que aqui é péssimo. É. Vão falar que é muito ruim, que eles não querem você aqui. Eles não querem. Eles não querem ninguém. Eles não querem que você venha pra cá. Olha que eu já escutei no Uber pra caramba o pessoal falar E esse povo de São Paulo tá vindo tudo fugindo pra cá. Tá acabando com a nossa cidade. Tá enchendo essa cidade. Tá dando trânsito. Tá dando tudo. Eu entendo eles. Eu entendo. Eu entendo. Tá bom, pessoal? Não esquece o like, por favor, tá bom? Pra ajudar a gente. Deixa o teu joinha. Beleza? E se inscreve no canal. Um abraço. Até a próxima. Fiquem com Deus. E se inscreve no canal. 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 E se inscreve no canal.